Boa tarde, rapaziada Que isso, mano Boa tarde, rapaziada Aê, é assim, mano É isso, hip hop Tamo junto, nego Tinha aqui E aí, vem com nós Joga a mão pra cima Boadão e sabotagem é o rap com o funk O que cês querem ver? Boadão e sabotagem é o rap É o funk, a plateia que é o quê? É isso aí Os manos sempre em atividade Demonstrando que o hip hop sempre foi verdade Logo eu encontro esse sem vulgo Pra você ser do rap tem que ter identidade É isso, mano Por isso que cê para Felipe no beat e as ideias aqui dispara Porque pra esse MC é pegar o mic na mão Botar o peito E também a cara tapa É isso, mano Eu vou rimando nesse beat Com certeza agora Rimando cê perde pro Felipe Porque eu vou te neutralizar Não vai avançar Nem pro energético Pra te ir Ah, foda-se Você é muito fraco Eu vou rimando agora No beat eu destaco É isso, mano Essa que é a parada A sua rima aqui Sempre foi lesada Você é muito lento Que não tem talento É a Bilabong Então deu mais bangada E aí, sem vulgo Falou bom bom, hein pai Vai ficar assim não, hein Bata ele Vai, bata ele Bata ele Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritei hippie Hop Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritei hippie Hop Demorou, demorou Eu sou sem vulgo E você tá de patifaria Mostro agora, mano Que eu honro a poesia E calma É que eu tô calmo Vou representar carágua, mano Sempre trazendo o meu respaldo Sabe por que? Eu sou sem vulgo Deixa que nessa base Eu represento sem patifaria Eu não quero ser conhecido Pelo meu vulgo Eu quero ser conhecido Pela ideia e poesia Por isso Que eu não carrego vulgo E agora eu vou mostrar Que aqui você é só comum Do que adianta ter um vulgo Na sociedade de MC Onde todo mundo é mais um Sempre é a mesma coisa A mesma gastação De aqui a coisa é louca Agora eu vou mostrando Que essa é onomatopeia Pra vir bater de frente É melhor você melhorar as suas ideias Ai, 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 ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Para ele para se fazer Felipe Sem vulgo Jorados 3, 2, 1 1 a 0 sem vulgo Vai que vai, moleque monstro Ai, não, hein Joga a mão para o alto Quem está vivo é familiar Quem levanta a mão Não vai arrumar emprego, hein Joga a mão para o alto Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Ei, ei, ó, hã, u, deixa Ei, mano, você é o Felipe do Trap E agora, mano, prova que eu vim do litoral Mas quando eu falo que sou caissara Rimo, mas não cai caissara, mas cai sarau Mas deixa agora que eu vou te dizer É no Trap ou no Boom Bap Deixa de qualquer jeito, mano, vou representar aqui no Procd Você tá de verde, mano Mas aqui minha mente não tá obscuro Você tá de verde, apanha pra mim E no Rap já fica maduro Já que é maduro, mano, deixa aqui Eu falo que é nesse instante É maduro aqui, nunca fico puto Mas suas ideias não tão verdejante Você não segue adiante, mano É melhor você bater de frente Deixa que eu mostro que no Rap aqui Você é um incompetente Tá camuflado, mano Mas agora vou falar que com certeza aqui você é freguês Pode estar camuflado, mas com certeza suas rimas Aqui nunca vão ser o level 3 Vem, vem, vem Bota ele, bota ele, bota ele Ok Ele é logo o Felipe do Trap no Rap Sai ligado, mano, se acostuma Esse é o cara sem rima, sem vulgo E também não é de porra nenhuma Mano, sabe que eu rimo, meu mano Agora eu passo aqui na condução Ele que veio é o maduro Por isso, vai cair no chão Mano, essa que é a rima que eu faço no beat Mano, isso é lógica Com certeza, mano É o Rap nacional Você não é da árvore general Lógica Mano, tá ligado? Eu não tava no beat O beat que não me acompanhou Não tá entendendo, mano O que eu faço agora O Felipe ensinou Mano, eu é Caragua, Tatuba Mano, você tá ligado? Que você ganha baia Felipe, mano Mano, mano Charlie Brown O mesmo que torio Eu faço na praia Tipo interior Aqui é por amor Tá ligado, mano? Eu é habilidade Porque eu também sou do interior Só que represento a minha cidade Terceiro, terceiro, terceiro A galera que é terceiro Vamos pros jurados Três, dois, um É terceiro round Meu Deus do céu As batalhas tá dando Eu tô no terceiro Por quem tá como? Quem que não quer tirar mil contos Pra levar pra casa, ladrão Os caras tá dando a vida Quem começa? Eu Sem fogo É bate e volta Tudo dois, hein? Quem que é terceiro round É muito louco Grita sempre E aí, vem Virar com a mão pro alto, mano Sem maldade O bagulho tá só começando Cês tem energia pra caralho, tio Vem Na virada, né? Nossa Vem 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 Seu escritório é na praia Aqui nunca é gangaia Vou mandando, mano Provando que sua rima é feia Que bom que seu escritório é na praia Vou fazer uma visita, te mato Já te enterro na areia Filho de emanjar Na disciplina Por isso que o Felipe manja De fazer rima Cê vai enterrar na areia Mano, eu sou singelo Sou rap nacional Aqui eu construo o meu castelo Isso é mentira Na improvisada E agora eu vi que é manjada decorada É, mano É melhor que improvisar Batendo de frente comigo Você nunca vai aguentar Cê não tira onda Cê fica na sola A sua levada Pra mim é marola Mano, é sério Eu vou te marolando Vou rimando Se é beat com o pep Eu vou ensinando também Demorou Ei Ma Ah Ah Realmente eu não tiro onda Lá eu sou surfista Agora prepara, mano Que esse é o ataque Você é o Felipe E aqui eu sou surfista Se prepara que agora Eu surfo na onda do seu hype Do hype? Eu que te ataco Vem surfar no meu hype Trouxa vai ficar no parco É isso Mano Polícia se fodeu Eu não surfei ninguém Eu sempre fiz o meu Ah 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 É Não faz assim Porque cê é debocha Do irmão de vaco Só beijo na sua mente Pois não tem informação Ah E agora eu vou falar Se é vaco Tô na traseira E aqui eu conquistar Veio da sua cidade Pra rimar só esse pouquinho Ah mano Vai catar coquinho É isso Eu só vou te zoando Eu vou gastando Me divertindo E agora Parando Palmas pra essa batalha Vamos escolher apenas um ok Barulho para as rimas Do Sem Vugo Felipe 3, 2, 1 Felipe próxima fase Palmas para o Sem Vugo família Viva Viva Tchau, tchau.